Estou aqui convocando a todos os cidadãos pinhonenses para que no próximo dia 4 de outubro você com seu título de eleitor, seu documento de identidade, compareça ali no Colégio Valdo Morsk para a eleição do Conselho Tutelar. Ficado aí para esse momento, porque como essa eleição não é obrigatória, talvez pareça que ela não seja tão importante assim, mas ela é essencial porque trata justamente daqueles que estarão cuidando para que o estatuto da criança e do adolescente se faça se cumprir. Então aquelas crianças, aqueles adolescentes que às vezes se encontram em estado de risco, essas pessoas estão responsáveis para que cuidem dessa área e por isso que se faz tão necessário a sua participação. Eu convoco você cidadão, convoco aos líderes das igrejas e de outras entidades para que convoquem seus liderados para participarem desse momento, para participarem dessa eleição, porque é essencial justamente para que o nosso município para que caminhe bem, para que os adolescentes, para que as crianças sejam bem orientadas, sejam bem cuidadas aí no nosso contexto. Então deixo para vocês essa convocação, deixo para vocês aí essa chamada para que participem, mesmo que não sejam obrigatórios, mas participem, porque é extremamente importante aí para o nosso município.